Olá pessoal, Marinho Garage 113 Vamos fazer a gravação do vídeo aqui nesse Peugeot Esse Peugeot veio fazer uma revisão bem bacana Tem várias coisinhas para fazer Fazer alívio de água, troca da cadeia deitada Troca de óleo da transmissão Qual que é o óleo que usa nessa transmissão, Marinho? LT 71 141 Pode usar outro? Pode O cliente é seu, o carro O cliente é seu A oficina é sua, meu amigo Você pode pôr o que você quiser Mas eu vi que O óleo dessa transmissão LT 71 141 É esse óleo que eu aplico Não vou aplicar nenhum outro Se o cliente quiser me trazer O óleo que ele viu Se aplicar o óleo X dá certo Pode trazer, nós vamos aplicar Não tem problema nenhum Mas aqui, se você for comprar O meu serviço, com o meu óleo É sempre o óleo correto Beleza? Beleza, então Vamos lá Pressão e invasão, ok Né? Tensão de bateria 14 volts Certo? Temperatura 93 graus Motor em funcionamento Primeira característica Filma lá Que a gente pegou Né? 30V do capuzinho Vamos andar Só olhar isso aqui Tensão da bateria 13.14 volts Corrente 9.35 9.35 Tá? E 9.35 Vou deixar aqui Que é mais fácil Que eu filmar Tá certo? Filma lá a telinha Filma Então vamos lá O que que eu tô fazendo aqui pessoal? Tô arrumando o tempo Tô arrumando meu trigger Mano, pode pegar essa câmera Meu Deus Tô arrumando meu trigger Que eu quero comparar Esse tempo aqui De centelho Tá? Vamos lá Tô no cilindro 1 Pode filmar a tela lá Vou passar para o cilindro 2 Certo? Só pra vocês verem No cilindro 2 A gente já teve um pequeno Encultamento Tá? O tempo de centelho Mas ainda tem o residual Vamos passar agora No cilindro 3 Tá? 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 Voltou ao normal Tá certo? Porém um pouquinho Encurtado também E de vez em quando Ele dá uns encurtamentos Meio cabeludo aqui É que agora vai ser difícil De pegar Por quê? Porque tá gravando Antes de gravar Deu uns 10 Agora a gente talvez Vai conseguir 1 E olha lá Tá certo? Então vamos deixar aí Por enquanto Beleza? Vamos pro cilindro 4 Lá Cilindro 4 Beleza? Tá certinho Só tivemos um encurtamento Aqui ó Na linha de centelha Vamos botar lá Pro 2 Vamos botar lá Pro 2 Certo? Aumento na linha de centelha Vamos no encurtamento Aumento na abertura do arquelef No encurtamento Só com ruído Que a gente não tem Nos outros cilindros Tá vendo? Um ruído bem feio No cilindro 2 Provavelmente Esse pequeno pendente Com esse ruído Possa ser um bico ruim Mas não é aqui pessoal Que a gente vai analisar esse bico Como que vai analisar esse bico? A gente vai tirar E colocar ele na máquina Aí lá A gente vai examinar Ver se ele tá perfeito Se ele tá em ordem Não é aqui Com o secundário Tá certo? Vamos para o outro problema Nesse carro Tá? Então aqui a gente examinou A invenção já Tá tudo perfeitinho Então vamos lá Tenho aqui agora 8 amperes Porque o carro já tá funcionando Perfeito Vou ajustar aqui só o meu Vou em auto set Vou em genérico Tá? Peguei meu canal 2 aqui Tá? Vocês podem ver Que a gente tem a A ondulação aqui Do PWM Pra manter essa carga Aí do alternador Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar os consumidores Do carro Tá certo? Vocês vão me parar Primeiro que Você já escuta Uma centelha ali Né? Dando uma foguinha E a do terceiro cilíndrico A gente não conseguiu pegar Daqui a pouco Você vai ver aqui na roupa A oscilação do farol Tá? Quando você vai perceber A ondulação do farol Quando a corrente aqui Começar a ficar doidinha Ainda ela tá boa Vamos ver ali de terra Tá vendo? Ela ainda acabou de 7 amperes Com o sugo, né? Tá tranquilo até aí Vamos ver aqui, ó Já já vai começar Deu a farinha ali Nós perdeu o secundário Mas não tem problema A gente já fez Uma alteração Do ponto do PWM Tá vendo? Vocês já viram Que eles ficaram pequenininhos, né? Vocês já percebeu Que ele alterou Tá vendo? Eu tinha O tempo quase meia-meia Né? Agora eu tenho Pouquíssimo e um tempão Tá vendo? Então ele já teve A alteração do PWM Pra manter essa carga Do treinador Tá? Vamos ver aqui Se esse farol Vai dar O x Só falta ele mudar Agora também, né? Vamos ver aqui Vamos aí, filho Enquanto não dá Ação A gente vai ficar muito boa Coisa boa Vamos lá, pessoal Devagarzinho Tá saindo, tá? Mas Amanhã A gente A gente já encomendou Todas as peças, né? Estamos esperando Chegar a correr Esticador Né? Tá certo? A única coisa Que nós conseguimos pegar lá Foi a bomba Tá? Estamos esperando Chegar a bendita Da mangueira A mangueira Abençoada Que esse trem Tá difícil de chegar Estamos no aguardo Né? Mas Enquanto isso Deixamos tudo lavadinho Instalamos já a bomba Novinha Né? Já deixamos tudo lavado Tá? Vou explicar umas coisinhas Pra vocês aqui O alternador também Regulador Cachão e vela Né? Aqui o rolamento Chumbou no rotor Mas conseguimos tirar Olha quanta graxa Vazando do tensor Da correia Né? Tranquilo Tá? Separadinho Aguardando as peças Chegarem Aqui o alternador Desmontado Amanhã A gente vai fazer A montagem Certo? Vai ter vídeo Da montagem dele Tudo bonitinho Tá bom? Enquanto as peças Não chegam Deixa eu explicar Uma coisa no ponto Pra vocês aqui Tá? O que que vocês tem? Pense no alternador do cão Olha o alternador do cão Pra tirar Essa ferramenta aqui Né? Eu sei que alguém Já vai ver esse relógio Aqui e vai falar Mas Marinha Não precisa usar relógio Nesse carro Concordo com vocês Ah? Realmente não precisa Mas O responsável Por esse carro Aqui Sou o Joe Então o que acontece Eu vou explicar uma coisa Toda vez Pessoal Toda vez Isso Guarda pra vocês Que é importantíssimo Que vocês puderem Fazer tudo aquilo A mais Pra se proteger Faça Por quê? Vou explicar pra vocês Por exemplo Já coloquei a bomba ali Tudo bonitinho O carro tá no sincronismo Tá? Pouquinha coisa fora Mas o pino Tá ali travando Não tá? Tá ali travando Só que Quem garante pra mim E nesse caso A gente tem duas posições Tá? Você pode encaixar Essa vareta Em duas posições Então por isso Que é importante Você ter o relógio comparador Tá? Por que que é importante Ter o relógio comparador? Pra você se resguardar De uma vez que eu sei Que aquela vareta Só encaixa no PMS O que que eu vou fazer? Eu vou achar Meu PMS Aqui no meu reloginho Assim que eu achava O PMS aqui no reloginho Bom, achei o zero Aí eu tento encaixar As vareta Às vezes dá De primeiro Às vezes você tem que Dar uma pequena mexidinha ali Porque o tensor faz força Porque a correia velha Vai tá montada Mas na hora que você Encaixa a vareta ali Você vê que aqui Tá em PMS Tá no zero de novo Então o que que você fez? Você garantiu Que a ferramenta Encaixou da forma correta Beleza? Então essa é a grande sacada Fazer coisas Que tragam segurança Pro seu trabalho Tá? Por isso que o relógio comparador Tá aqui, tá? Não se faz necessário? Não Mas por que não colocar E ter certeza Que aquela ferramenta Entrou no caso No lugar certo, né? Teve um amigo Que tava trocando a correia Do... Até esqueci o nome do carro lá Aí eu falei pra ele Põe um relógio Acha o balanço Põe em PMS Põe o outro superior Aí depois você põe o pino Lá atrás Beleza? Ele fez tudo Aí eu falei Ah, mas não precisava Porque uma vez que tem a trava Não precisa pôr o relógio Sim Falei pra ele Claro Não precisa mesmo Mas não é mais fácil Você ter certeza Que você encaixou o pino No lugar correto Do que você Somente Achar que encaixou No lugar correto Não é melhor você ter certeza Que encaixou Não, encaixou Por que que encaixou? Porque tem que tá no PMS Eu sei que tá no PMS E o pino encaixou Beleza Então eu tenho certeza Que não tem como encaixar errado Sacou? Valeu? Fica a dica aí Sincronismo Ponto, ponto Polito, tudo lavadinho Show de bola Tudo lavado Bomba nova no local E vamos agora dar As peças Ah, peça Nada difícil Da gota Mas tá aí Ah, tá Deixa eu mostrar aqui O flash over Olha lá O início de flash over Exatamente no cilindro Dois que a gente tinha Então por isso Que vai ser trocada a bobina Não adianta nada Nós tentar pôr Uma vela nova Com essa bobina Que já teve Essa linha de flash over Que certamente Vai nascer um flash over Outra vez na vela nova Valeu? Como fica a dica Um beijo do gordo E assim que as peças chegarem A gente volta Como eu expliquei ontem Ontem não, né? Não sei que hora Que eu vou postar esse vídeo Porém, né? O que acontece? Chegou a correia A gente já colocou a bomba Esticador Chegou a correia original Tudo bonitinho, né? E uma característica Que a gente percebe Nas correias originais Sempre ela vem Com esses dois pontos aqui, né? E um ponto lá embaixo Que engarrega lá Ali, tá vendo? Tem um cortezinho Aqui na polia Você consegue pôr Apesar de muita gente Falar que isso aqui Não é válido Não precisa Porém Toda vez que eu compro Correia original Para esses carros Ela vem com esse risquinho aqui Tá? Então é recomendação Do mesmo jeito Que eu expliquei para vocês Que não se faz necessário O relógio comparador aqui Porém Não custa nada Você achar o PMS Para saber se aquela ferramenta Encaixou no lugar certo O alternador já foi feito Deixa eu falar antes Que eu esqueço Já fiz o cabo Positivo ali Também Tá? Porém Quando você Acha o PMS Pelo zero E a ferramenta encaixa Você só garantiu Que aquela ferramenta Encaixou no lugar certo Então não se faz necessário Do mesmo afora Que diz muita gente Que não precisa montar Com esse sincronismo Né? Porque não faz diferença nenhuma Porém Como a gente Comprou a correia original E a correia original Veio com risco A gente botou no risquinho Tá bom? Você pega esse pontinho aqui Tá? Põe o risco Tem um outro pontinho aqui Coloca o risco Já dei Duas voltas Dei duas voltas Para frente Conferi o sincronismo E depois Eu dei duas voltas Para trás Porque isso aqui Só vai coincidir De novo Se eu não me engano Essa correia Tem 139 dentes Ela só vai coincidir De novo Quando esse motor Der 139 voltas Né? Aí eu dei duas voltas Para frente Conferi o ponto Não pegou nada Voltei duas voltas E conferir Tá? Como eu disse Apesar de não Se fazer necessário Uma vez Que a correia original Veio com essas marcações Não custa nada A gente colocar Nas marcações Que veio Tá? O tensionamento Ali ó Correto Tá vendo? Vai ser bem difícil De ver Deixa eu só Fazer força Aqui Para vocês Poderem ver Lá Ó Perfeito Tá? E é isso aí Valeu? Vamos continuar A nossa montagem Aqui Que momento Super especial Que você tem Aquela atriz Super longa Top Para pegar Aquele Parafusinho Lá Ó Ó Que detalhe Ela é longa Deixa eu iluminar Né? Senão ninguém vê Pera aí Olha lá Olha lá Ó Ó Um Ai Que tudo Ai Que tudo Um pouquinho Tendo para cá Um Mais um pouquinho Um Agora a conferência Já faz Para o lado Sem catraca Um Ai Coisa boa Apertou Sabe aquele momento? Ainda bem Que eu tenho Essa chave Ainda bem Que eu tenho Essa ferramenta Ai Que tudo Beijo no gosto Não Minha mãe Não é Isso Que vocês vão falar Eu não vou Para onde Vocês vão mandar Também Também Não nasci Dessa pessoa Dessa pessoa Mons Aí Deixa eu te mostrar Daquela série Né? Graças a Deus Eu tenho Essa chave Ainda bem Que eu tenho Essa ferramenta Eu tenho que apertar Aqui Não tem? Complicadinho Ruim Né? Aí Não é Aqui Tem esse joguinho De chave Aqui Aqui Os W6 Soquete Vocês viram a foto Né? Aqui Eu coloquei O soquete De meia longo Ah Esse aqui Aquele soquete Extra longo 13 Né? Da Kigitone É o 42 55 13M Que é Pulsefire Né? Muito bom Também Aqui Eu coloquei O sextavado Eu pintei Os longos Por sextavado Tá? E comprei Alguns estreados Tá faltando Que falta chegar Né? Aqui Falta o 18 Sextavado Também Porém Você tem que ter Alguns estreados Né? Então Eu já pedi Ainda não chegou Tô esperando chegar Falta o 13 Eu pedi o 10 O 13 O 15 O 17 O 18 Que quando chegar O sextavado Eu substituo aqui O 18 O 19 O 20 O 19 O 21 E o 22 Não vou fazer isso aqui Com os Estriado Que acabo usando pouco Porque se precisar Dependendo que for Eu pego esse Ou esse Né? Aí dá pra usar Aí vamos Aqui são Os da Chicago Né? Os articulados De 3 Oitavos Né? Esse é o long Articulado Né? Esse aqui É o O com imã Né? Aí esse long Com imã O imã se mexe Por quê? Por que o imã Se mexe? Que como ele é um Soquete long Às vezes tem uma Porca Né? Num prisioneiro Você precisa Desse movimento Pra conseguir pegar Né? E esse aqui É o curto Magnético E o curto Normal Né? Então tá aí É praticamente Esse daí Esse aqui É pra soltar As rodas Né? De ligar leve Pra você Não arranhar Né? Esse é o 17 O 19 Falta o 21 Tá? Mas o que eu quero Mostrar pra vocês Esse jogo de chave Da Snap Aqui ó Tá vendo? Eles são todos Rasgados Tá vendo? Ele tem o 10 As medidas Eu não lembro 19 Eu acho que 17 E 19 Eles são rasgados Tá vendo? Ele é O código dele É o FRXM17 Tá? Aí o que acontece Por exemplo Você tem que apertar Ele em Um caixa de 3 Quadrados 3 oitavos Aí você precisa apertar Essa mangueira Né? Aí o que você faz? Vem aqui ó Certo? E O tempo também Se você tiver O pé de galinha Também dá Ah Depois eu faço Um vídeo Com o pé de galinha Tá bom? Aí você vai pegar Aqui ó A extensão Tá traca Vai pegar A extensão Pegar a extensão O que não Tá aqui Você vai pegar A extensão Tá vendo? Passa por cá Ó lá Tá vendo? Aí você arrocha Aqui ó Certo? Arrochou Tá feito aí Com segurança Beleza? Não me xingue Um beijo Tudor Tchau Ó pessoal Estamos fazendo aqui O cabo terra Do Peugeot Né? E... Essa aqui é a Tramontina Pro 44079 Barra 018 Eu acho que é isso O código dela Não tem mais nenhum Outro código Beleza Ela pega Terminal de 16 A 300 milímetros Tá? Por que que eu tô falando isso? Porque o cara me ligou Meu Essa ferramenta Ela pega De que terminal A que terminal Falei Eu vou saber De carro de cu A gente não lembra Então eu já vou falar Todo da ferramenta Pra ninguém me ligar Perguntando De que terminal Que terminal Pega Rapaz Digita no Google Que é mais fácil Aí ó Descascou o fio Botou o terminal Aqui a gente tá usando Terminal Com olhado de 8 E rabiola aqui De 35 Aí você vai pôr ela Na bancada Você acha um negócio Mais ou menos Da altura que você queira Ali ó Pau pro terminal Põe Ah tá vendo E aí você começa A bombar Tá vendo Deixa um pescocinho Pra fora Pescocinho pra fora Pescocinho pra dentro Aí Tem uma rocha Tá bom Juntou as castanhas Aqui pessoal As castanhas Juntou aqui ó Não precisa bombar mais Porque não vai ó Tá vendo Vai estragar a ferramenta Tá Quando você precisa De um terminal Que faça a curva Se você tiver condição De comprar um terminal De 90 graus Aqui a gente vai Pra comprar Né No nosso caso aqui A gente precisa De um terminal Que faça a curva De 90 graus Aqui tá vendo ó Porque aqui vai ser Um terra novo Do Peugeot Vai passar aqui por baixo Bonitinho Como manda o figurino Vai fazer a curvinha ali E vai entrar aqui Tá vendo Então o que acontece Eu preciso que ele Faça essa curva Quando você precisar Que o terminal Faça essa curva Você deixa o pescocinho De fio pra fora Beleza Pra ele poder virar lá O fio poder virar Só que pra isso Você tem que proteger Bem esse terminal aqui E como você vai proteger Ele Mas e por que você Tá mostrando isso Porque meu Deus do céu O carro tá pronto Pessoal Aqui ó Só falta limpar bico Pôr a bateria nova Porque a bateria Tá bem capenga Só falta Limpar bico E pôr a bateria Não falta mais nada E a gente não consegue É uma mangueira Já botei uma mangueira Paralela dos infernos Aí já tô tirando Porque não prestou Aquela bosta Ela se aperta A braçadeira Ela incha Eu nem vou mostrar Porque Dá pra ver os nomes Lá no terminal da mamãe Tá tudo escrito na mangueira O nome da desgraçada Não dá nem pra eu mostrar Pra vocês Vou arrancar essa coisa ruim Daí Então pra fazer essa curva aqui Rezar Já pedi de novo Falou que vai vir certo Em nome de Jesus Então vamos lá Eu preciso de curva Tanto quanto chegar no câmbio Enquanto sair da bateria Você deixa um pedacinho De fio de cobre Solto aqui ó Pra ele fazer Esse movimento aqui Porém Nesse espaço Ele tem que estar bem protegido Então você vê o que? Mete o fio isolante Tá? Que nem eu passei aqui Pega o termo retrato aqui ó E bota aqui Pra ele ficar protegido Igual o outro Tá vendo? Assim que eu conseguir abrir E pega um pedaço Avantajado Tá? Pra ficar depois Aqui ó Você bota aqui ó E vem com o soprador térmico Por que Maria O soprador térmico Porque é igual O soprador térmico Não tem pessoal Ai fica fenomenal Quando você põe O soprador térmico Com o esquerdo Dá dá Mas igual o soprador Ah vê Maria Fica igual O da posicionária Da posicionária não Da fábrica Olha Que luxo Fica longe 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 Tá aí pessoal Tico bom pra dar Sabe isso aqui? Pra dar uma surra Tem filho Que não estuda Que fica chorando Você entendeu Peneirico? Vou fazer o desse Só que vou pôr o terminal Aqui de 70 Deixa eu ver se eu tenho Aqui o terminal de 70 Vou perder Terminal Bateria na ponta Aqui ó Aqui Eu tenho de 50 De 50 ó Tá? Se prepara Já se a aula volta Segunda-feira Você vai ver Só o caba da peste Nem sei se é segunda-feira Deve ser em 70 Um beijo do gordo Bom, vamos lá Antes de começar A minha mãe Você vem aqui ó Alarga aqui ó No caso aperta aqui ó Põe lá Solta e ó Larga né? O que que faltou aqui Vou mostrar pra vocês O que que faltou O que que faltou aí pessoal Foi isso aqui ó Esse é um kit Esse é um kit Também né? Esse aqui Isso é Inappon Né? Composto pelo que pessoal? Pelo praticamente As mesmas coisas né? O alargador Né? O saca Né? O limpa borne O alicate O alicate porém Esse aqui tem Esse alicate aqui pessoal O que que é esse alicate aqui ó Esse alicate é o alicate que alarga os polos Né? Você enfia ele aqui ó E aperta lá Ele abre os polos Né? Olha que legal Tá vendo? Só faltou isso naquele kit Beleza? Mas é chique ou não é? É uma delícia E não é Tá? Não sou nascido dessa pessoa Minha mãe também não morou nesse lugar Ai Pessoal Péssima A mangueira do cão Tive que montar a véia de novo Pra conseguir manobrar o carro Agora tô esperando essa aqui chegar Porque pelo menos essa aqui Eu acho que deu certo Eu acho também Não sei mais né? Tudo bom Já perdi água Já fiz Já perdi aditivo Observatório original Tampa original Málvula nova Zero Coisa linda de morrer E tamo aqui nessa luta Né? Ai já desmontei de novo Vento mais Boboleta Limpa E nem o bumbum de nenê Vamos botar ele pra fora Comendamos Uma Duas Comendamos Outra vez Né? É possível que na terceira Nós não acertamos Beijo do gordo Ai senhor Já não vai Aproveitar que eu desmontei de novo Agora eu vou colocar água E trocar o óleo de câmbio Fazer um vídeo pra vocês aí Valeu Tá gravando? Então vamos lá pessoal Iniciar a troca Do óleo da transmissão Da oncinha aqui Né? Esse carro É um dos carros mais chatos Pra trocar o óleo da transmissão O trocador de calor Fica lá embaixo Lá Né? Às vezes Quando é na linha Renault Você consegue Acessar por aqui Mas é ruim É melhor você tirar a bateria A caixa Põe o trocador de calor Lá Tira o trocador de calor Põe a ferramenta E aplica a máquina Lá Vai ser aplicado LT7141 Tá? Como eu tô sozinho Porque eu vou Né? Não tem como Vou perder o Henrique Filmar agora Porque ele não tá aqui hoje Né? Então eu vou fazer aquele esquema Vou pendurar aqui Vou meter em termislap Pra gravar rapidinho Porque vocês Até devem estar de saco cheio De ter visto O óleo de câmbio automático Sendo trocado Né? Deixa eu filmar ali Vamos lá? Então Bora gravar E aí Pessoal Revisão pronta Coloquei um Entre o meu O que tinha O que sobrou Porque Só para estar rodando Sem adquilo Né? E estamos aqui Com essa pizza Essa mangueira Acho que chega hoje E aquela ali Só de desligar Certo? E tem mais que eu faço Tá certo? E tá aí Filho de freio trocado Zero bala Né? Filho de freio novo Óleo do motor Óleo da transição Né? Trocado na máquina Mandei pra concluir o vídeo Que chega o cliente Tá trocadinho Show de bola Um óleo muito sujo Que saiu daqui Né? Quase uma graxa Mas não tinha cheiro De queimado Nem nada Porém Vai ser orientado O cliente A rodar aí De 10 mil Máximo aí Um ano Ó isso aí Parece Cedo Então vai ser orientado O cliente A rodar aí Um tempo determinado Aí de uns De uns Sei lá De seis meses A um ano No máximo Ou 10 mil Máximo 15 mil Km Fazer a troca De longe Porque Muito ruim Coloquei esse aditivo Apesar de ser aditivo Original Pro É azul Mas eu não vou pôr Porque eu já vou Trocar essa dangueira Se essa chegar Aí eu troco as duas Você vai perder O nome Com a ciência Certo? Alí Não tem nenhuma Informação técnica Nesse vídeo Esse vídeo É somente Para o cliente Saber mesmo Que o cliente Gosta de ver Então técnica Mês Não tem nenhuma Máquina Já instalada Perfeitinho O cliente Optou Por óleo Motul Tá sendo aplicado O óleo Motul Nesse caso aqui Estamos aqui Acompanhando A temperatura Do fluido Da transmissão Tá? Vamos esperar O fluido Aquecer Quando iniciar A troca Eu ponho O tap lap De novo Tá certo? Aí vocês vão vendo E na hora do nível Filme Se não chegar ninguém Eu queria filmar O nível do Peugeot Mas não deu tempo Para filmar O nível do Peugeot Porque Na hora que eu estava No tap lap Chegou gente Aí eu cancelei Falei Não Vamos filmar o nível Mas aí eu estava Ia filmar o nível Chegou gente Aí já tinha que Trocar o carro Então Ganhou tudo Tá bom? Mas estamos na luta Estamos aqui Aguardando a mangueira Essa mangueira Mais difícil Da face da terra Tá? Encomendamos Veio errado Voltou Voltou de novo Vamos ver Vamos ver que o bicho dá Vamos ver se dessa vez Chega certo Esse trem Tá bom? Valeu Aí que a gente Explica para vocês Beleza? O que vai fazer Com esse daqui? Você vai para o produto? Você vai para o produto aqui? Vou mostrar para vocês Aqui Ó Ó Ó Ó Caiu 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 o quê? Deixa eu pegar Olha aí Deixa eu ver Deixa eu ver Nossa Que linda Que bichinho é esse aí? É o ursinho? Olha ali Que linda Olha Aquela bichinha Eu fiz Uma bolsa Muito linda Tá bom Fih Parabéns Deixa eu só Para terminar o vídeo aqui E aí Vai para o produto aqui Eu não tenho coragem De pôr produto Nisso aqui Você tem coragem? Eu não tenho Quem tem coragem aí? Pode ir Pode dar o cartão aí Que eu mando levar O carro Caiu Você tem coragem? Hã? Sem chance Simão É muito arriscado É Arriscado Por demais Olha isso aqui Olha aquilo ali Não tem o que fazer Hã? Estourou o diafragma A gente tirou Pro diafragma Mas eu troco Olha A cada 10 mil Marinho Troco olha A cada 10 mil Certinho Bonitinho Não deixo passar Então continua Irmão Continua aí Beleza? Vamos lá pessoal Acorda O carro de vocês Se vocês não cuidarem É 10 Olha 5 mil A 6 meses Depois dos 40 mil Quilômetros Mais tardar Depois dos 50 mil Quilômetros Olha É 5 mil A 6 meses Ou vocês querem Isso aqui Por causa de vocês Só pra vocês Terem noção Tá? Vou colocar a tampa Aqui ó Colocar uma do lado Da outra Só pra você ver É Ó Ó Ó Tá? Só pra vocês Terem noção Olha os pedaços Olha ali Olha aqui E aí Que jeito não Ai Jesus Dá até mal estar Na gente É E o que você vai fazer? Aqui Eu vou tirar aqui O que der Eu vou jogar pra fora Aqui onde está bem visto Que é onde tem risco De soltar E acabou Você tem coragem De pôr o produto Pra derreter isso daqui Não dá Aqui não dá Nesse ponto aqui Carniça desse jeito E uma Que o óleo Não vem aqui Você pode ver O óleo Onde o óleo tem Um volume Constante de fluxo Tá limpo Só que prova O que eu falei No vídeo do óleo Pra vocês Quando vocês Têm um volume Constante de óleo Não cria borra Não cria borra Só cria borra Onde não tem Um volume constante Que é aqui Que quase o óleo Não passa Como que você evita isso? Trocando o óleo Agora aqui Onde o óleo Tem um volume Constante Não criou Agora aqui 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 Agora aqui Lá atrás Onde o óleo Toda hora é jogado Jogado O próprio óleo Faz o serviço De limpeza O próprio óleo Faz o serviço De ele Ele não precisa De nada Agora Onde não tem Como que você evita Trocando o óleo Na data certa Valeu? Fica a dica pessoal Peixe do gordo Vamos continuar Agora vou planificar Mislap aqui Pra gente terminar A troca do óleo Que já está praticamente Concluída 70 graus Esperar chegar A 80 A gente começa Vamos lá pessoal Já está na temperatura Ideal 80 graus Tá? Então agora O que vai acontecer Eu vou soltar o pujão Lateral aqui Ó A gente vai mudar Pela frente Lá Vou soltar A região lateral Pra gente Puxar o nível Aí Você fica Deu esse Caio Óleo Deu esse de óleo Tá? Deu esse de óleo Óleo Ver ele mesmo Proca Completo Tá? Aqui Vem aqui Vou mostrar Essa ferramenta Aqui Ó Essa ferramenta Aqui ó É bem legal Bussão Tá? Isso aqui É um T Três oitavo Da Cube Tony É o Trinta e sete Oito e cinco Eu não sei Se é Um B Ou é dezoito Tá? Com a sopetinha De três oitavos Onze Cara Você chega lá Muito fácil Ó Vê se você consegue Filmar lá Não vai dar A metade O despeio Ah não Você chega Facinho No pujão de óleo Ó Uma roda esterçada Não precisa soltar Pega uma lanterna Ali Antes de oferecer Olha lá Você chega Facinho lá No pujão de óleo Tá? Articulado A ponta E ele é Três oitavos Tá vendo? Já apertei Beleza? Só que chegar Tem um aqui Ó Tem três oitavos Aí tem os três tamanhos Que é dar uma olhada Esse negócio aqui Ó Aí tem esse compridão Aqui ó É o vinte e quatro Tá vendo? Aí tem esse aqui Que é o intermediário Que é dezoito Então Tá? E tem o O cotoquinho aqui Ó Que é o Quinze Beleza? Valeu pessoal Fica com Deus Proca concluindo Desinstalar a máquina Pro protetor Já já a gente volta Valeu Ó pessoal Rapidinho O pessoal pergunta muito Como eu tiro essa flota do cruze Tá? Isso aqui é a Raven 107518 Ela tem um lado grosso E o lado fino Ó Você pega aqui ó Tá certo? Vai enfiar um lado aqui dentro E depois torce aqui um pouquinho Enfia o outro lado Tá vendo? Aí assim que você enfiou Você empurra pra dentro Você empurra a mangueira Para a Enzo A mangueira pra dentro Porque as travas lá estão assim Imagina que tem o sextavado do tubo As travas estão aqui Enquanto você empurra pra dentro As travas fazem assim Tá? Então você empurra pra dentro A mangueira E depois você puxa Empurrando junto a ferramenta Tá vendo? Viu? Então imagine que as travas aqui Dentro Tá vendo? As travas aqui Elas estão Tá vendo aqui? Deixa eu só alinhar aqui Que ela entortou um pouquinho Aí Olha lá Quando você enfia isso aqui O que que ele faz? Ele vai lá e calça as travas Tá vendo? Beleza? Fica a dica aí A Raven É velho Que é pra dar com pau isso aqui 10, 7, 5 Eu não sei se é 18 Eu lembro que Há muitos anos atrás Quando eu comprei essa bostinha aqui Vinha duas, tá? Eu não sei se Isso aqui é velho pra galera Eu não sei se tem Olha o estado do bico Olha o senhor da glória Vamos limpar o bichão Valeu Agora é a CT13 Um beijão Como vocês estão aí? Aqui hoje Janta TSI Trocar óleo da transição automática Motor de arranque tá cagado Bomba de alta Ó Vamos ver aí Que fim que vai dar esse trem Né? Aqui É Ah não Aqui não, né? Ali A courier Desprogramou o imobilizador Perdeu a referência da chave Tentei entrar com o raster Não entra Nem no imobilizador Entra na injeção Mas não entra no imobilizador Foi tentar programar com o chiptronic Que também não conseguiu acesso ao imobilizador Confere a alimentação Faltando Chega aqui ó Ó o fio desbinguelado aqui ó Ei coisa boa Aí imagine É Tem que soldar o fio ali Aí o que nós vamos fazer? Puxar a nossa extensão? Sim Mas não agora Agora nós vamos usar Nosso ferrinho de soldar A gás Ai gostoso Ai que tudo Fica vendo ele ficar vermelho aí ó Quer ver? Ó Aqui Ó Ó Ó Parece uma laleira Ai coisa boa E pra descascar o fio Nós vamos usar o nosso O nosso Alicadinho descascador de fio Arnopom Olha que bonitinho Tem toda medida Ó E juntamente com ele Nós vamos levar o nosso Estanho E Alicadinho De cor aqui De preferência O petitquininho Petiquininho Ai que tudo Ai que gostoso Viu pessoal? Quanto mais acelerar o seu processo Melhor é Vamos ver Depois nós falamos do jeito Se vão trazer a bomba de alta Se pode fazer o que Que dá pra fazer Bora? Ai O bicho do gordo Ai que gostoso Eu sei que vocês vão perguntar o número mesmo 0984-995 Da RUT Entendeu? Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo filmar Eu soldando Vamos ver aqui se Não vai pegar Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Como que faz aqui Acho que aqui dá Vamos soldar Vamos soldar Então Como que solda pessoal? Encosta o ferro no fio Tá vendo? Vocês estão vendo? Encosta o ferro no fio Tá? Tira o espelho daqui Pra não pingar nada Ninguém Encosta o ferro no fio Deixa eu ver aqui Aqui vai dar Será que vocês estão vendo? Encosta o ferro no fio Tá? Encosta o estanho No fio Tá? Ai meu Deus O estanho tem que estar Derretendo no próprio fio Não é no ferro Aí Aí depois você Tira o excesso aqui Joga fora E vem dando aquele talentinho No fio Aqui Tá? Show de bola Tá bom? Ele tem um pezinho Que não esquenta Dá pra você deixar ele aí Quietinho Olha lá Tá vendo como fica O fio estanhadinho? Agora você pega O termo retrátil E taca ali o pau Ai que duro Hum Daniel também A gente já soldou Igual o da Ecosport Os dois chip véio A gente tirou Tá? Foi trocado Graças a Deus Essa daqui É desse modelo Você pega as roupas Não que é a parte do cão Vai tirar Tá vendo? Foi tirado Tá? Aí ó O chip véio Mostrei aí Que alguém ligou Vou ligar com essa Vamos lá Apagou Chegou Vamos tirar Essa chave daqui E vamos Ligar Essa outra A outra tá ali Vamos ligar Essa outra Tá lá Beleza? Ligou Apagou Fechou Nas duas programadas Valeu Tá chegando gente Pra você ver Que o diagnóstico É uma coisa Muito completa Né? Então eu fiquei com o raster Aí coloquei o scanner aqui A tensão da bateria 12.8 13.1 Falei Ué Por que que tá dando Essa tensão? Aí eu fui pegar O multímetro Pra medir a tensão Com a bateria Vem Rapaz Aí Chegamos aqui Olha o estado De terminão Ele tava Melhor Temos um ombro Essa coisa Tava tudo Desenobrou Aí você fala O que é Então tá ligado A gente tá Lentando 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 Temos um Temos um Trocamos Terminal Negativo Trocamos Terminal Que tava Desenobrado Que tava Desenobrado Fizemos um Terminal novo Aqui ó Trençadinho Limitinho Contém o retrato Do terra principal Olha a tensão Da bateria Pra onde foi Olha De 12.8 Onde nós fomos 13.9 Praticamente Coisa boa Né pessoal E deu tarde Né Marinho Como você descobriu Que aquele filho Tava com defeito Essa é a nossa Batoria Né Não tem jeito Quando você tem Ferramentas Boas Tudo fica fácil Aqui ó Chegou no fio 2 Não tinha terra Foi lá O fio quebrado Coisa boa Olha aí pessoal Top Daí ó Uma chave Ligou A outra chave Programada Ligou Né A outra chave Ligou Tensão Agora caiu A tensão Aqui Deixa aqui Né Show de bola Uma chave Ligou E a outra chave Também ligou Beleza Ambas as chaves Ligando Né Os transpônders Tem aqui Dois velhos E é isso aí Valeu pessoal Fica com Deus Vamos que vamos Um beijo do gordo Vira aí né Que o diagnóstico Não é sempre Simples Se você não prestar atenção E se eu libero Esse carro Com esse terra Com esse terra Tudo cagado Aqui Certamente Em determinada Hora do dia Ou numa partida A gente ia ter Uma queda de tensão Tá Muito grande Ó Meu Deus A gente ia ter Uma queda de tensão Muito grande Que puro Zinado O terminal Tava Né E ele Talvez podia Simplesmente Não pegar E lá Trocar a bateria Tudo Ou simplesmente Né Agora sim A gente vai Ensolar Isso aí Ou ele podia Ter uma queda de tensão Muito bonita Podia Podendo até Danificar Esse mobilizador Outra vez Né Vamos proteger Esse meninão Aqui Tá aí Agora sim Né Serviço de qualidade Ah tá Olha que aqui ainda Né Ele veio com essas tampinhas Ele vai com essas tampinhas Tá aí Tá vendo pessoal Sempre preste atenção No diagnóstico Sempre use as leituras Do scanner Muito bem usadas Pra você não Liberar o carro Tudo bem Não ia ser Problema da oficina Tudo né Mas seria um retorno Querendo ou não Né Você veio com um simples scanner ali Logo de cara Já deu na Na venta da gente Ele já deu A leitura Do Eu achava aqui A leitura da bateria E a gente já Opa Já acendeu aquela luz Na cara da gente Aqui ó Vou conectar aqui O bicho de novo Deixa eu conectar Aqui Olha lá Né Olha lá Tá vendo Vou na última escolha Aqui Certo Návise gráfica Olha lá Ele deu pra gente Tensão de bateria Né Não gosto de usar Muita análise gráfica Gosta de leituras Já deu pra gente Aqui ó Doze Quando eu ia Doze Eu falei Rapaz Doze.7 Doze.8 Não pode Valeu Pessoal Fica com Deus Até a próxima E vamos que vamos Então vamos lá pessoal O amortecedor Do Jetta O amortecedor Do Jetta Tá pronto Ó O motor de arranque Do Jetta Tá pronto Pode escova Em automático Foi pra caixa Dessa Peta Né O pessoal Pediu pra mostrar Mostra ele pronto Eu vou mostrar Tá Mas eu não mostrei a montagem Porque no canal do Youtube Tem um vídeo completo Da montagem do Do motor de arranque Tá E é bem parecido Com esse Tá certo Então você não Por isso que eu não mostrei a montagem A gente tá com o auxiliar de partida Da Snapple Né O que que você vai fazer com ele Você vai colocar O positivo aqui Ó O negativo aqui Tá Fazer um terrinho aqui Aqui você vai apertar Ó Olha meu Deus Aqui ó Aí vai falar Cheque a conexão Mesmo que apareça Você segure Apertado Tá vendo Isso aqui é uma função Pra quando o carro Em game start Isso aqui é uma função Pra quando o carro Não tem bateria Tá Você pega um pedacinho De fio De preferência Estanhado na ponta Pra não ficar dando choque E aí você vem aqui E testa Ó Viu Beleza Resolvido o problema aí Tá Perfeitinho Tá certo Então basicamente É isso aí Que vocês vão Precisar fazer de teste E o motor de arranque Zeradinho Valeu Valeu Terminando a troca Do óleo Do G Também Praticamente aí Oitenta e nove por cento Bem claro Em uma hora De que o problema Troca cem por cento Que é o máximo Tá Ali já foi trocado o fio Então estamos esperando Acabar a troca Do óleo aqui Tá bom Vai chegar Beleza Vai chegar Principalmente em três por cento Ó Quando fica claro O óleo Certo Já foi trocado O fio Tá Tá vendo Já foi trocado o fio Tá Fio Bacaninha Tá O cliente optou Por motor Tá Optou por motor Tá bom Isso aqui é um outro Rapaz O cliente que trouxe Só que fizeram o favor De quebrar tudo Agora é só Cachão E gelo preto Né Pra ganhar tudo Aqui E é isso aí E vamos que vamos É lembrando Antes vocês fazerem Como cuidaram O meu cabo É de sessenta milímetros Sessenta Quase a grossura Que eu vejo Eu consigo fazer Esse sistema Por causa Desse cabo Ele é extremamente Grosso Pesado Sessenta milímetros De fio Olha o tamanho Das garras Então sabe a força Que é pra abrir Essa garras Então se vocês Foram fazer Não põe o cabo Fininho De chupeta Aqueles vendidos Na padaria Que vocês vão Fritar o módulo Feitar o alternador Tá Tem nada Tá ali ó Motor de arranque Perfeito Funcionando Filtro trocado Beleza Agora vamos dar nível Beleza Eu não vou filmar Tem um milhão de vídeos Isso aqui é mais Pro cliente poder Ver o carro dele No canal aí Tá Troca concluída Beleza Valeu Fique com Deus Pessoal Até a próxima